Vem soldar a minha vida, todo o meu interior És o meu melhor amigo, Espírito Santo Tu conheces os meus passos Onde vim, pra onde eu vou O meu coração é meu, Espírito Santo Tu conheces a noite Adorarei Adorarei Tua vida em mim É vivido em mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem soldar, Senhor Todo o meu interior Tu sabes como está Sabe como estou aqui Nesta noite, Espírito Santo É imitar o cérebro que a manda vai Ele conhece Ele conhece Tu conheces os meus passos Pra onde vim, pra onde eu vou O meu coração é teu, tudo o que eu tenho é teu Espírito Santo Eu te adorarei Você pode levantar Tua mão e adorar Orar Orarei Senhor Tua vida em Deus E a ordem da história do grande Espírito em que a vida Espírito Santo Por isso, nesta noite Te adorarei, Senhor Pela minha vida, pela minha família Pelos teus irmãos, pela tua igreja, Senhor E a ordem da minha voz, minha coração É o nome de Deus Tua vida em mim Receba a liberdade, Senhor Receba o amor da tua vida Em nome de Jesus Não permita que essa tristeza Venha atrapalhar o teu mundo nesta noite E a vida em nome de Jesus Fazer tua vida em mim A vida Deus Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Ah, adorarei Sempre, sempre Sempre, 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 Deus Eu adorarei Tu és a razão, és o motivo, Pai Tu és o motivo, Deus Tu és a razão, Pai O teu sacrifício, Senhor Por isso, eu me alegro, Pai Por isso, eu te louco, Deus Teu, teu sacrifício, Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Quem era o Senhor Se você pode dar glória pra Jesus